Muita gente está errando essa expressão aqui por falta de atenção. Então, tentei resolver sozinhos, depois me fale nos comentários. Vou mostrar a solução agora para vocês. Veja bem, 7 mais 0, dividido por 1, menos 2, tudo isso multiplicado por 0. Opa, tem aqui uma exclamação. Cuidado com essa exclamação aqui, hein? Primeiramente, resolvemos tudo que está dentro dos parênteses. Só que dentro dos parênteses temos aqui uma soma, uma divisão e uma subtração. Primeiramente, resolvemos aqui a divisão. Então, vou repetir aqui, 7 mais 0 dividido por 1 é igual a 0. 0 dividido por qualquer número é igual a 0, menos 2, vou repetir. Tudo isso vezes 0, exclamação, que significa fatorial. Esse aqui é um 0 fatorial, beleza? Continuando aqui, 7 mais 0 é igual a 7, menos 2 igual a 5. Então, ficará 5 vezes 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. Ah, professor, mas por que 0 fatorial é igual a 1? Por definição, 0 fatorial é igual a 1. Tem até alguns vídeos aí na internet que explicam por que o 0 fatorial é igual a 1, beleza? Então, só anota isso aí, porque isso cai muito em concurso público. 0 fatorial é igual a 1. E 5 vezes 1 é igual a 5. Então, quem marcou a letra A, gabaritou a questão. Cuidado com essas pegadinhas na hora da prova, hein? 0 dividido por qualquer número é igual a 0. E 0 fatorial é igual a 1. Anota isso aí. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.